Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Hoje eu estou aqui para contar quais foram os melhores perfumes nacionais lançados em 2020. E o primeiro é uma menção honrosa, até porque ele só começou a ser vendido no finalzinho do ano. Esse perfume é o Rose, da coleção Alchemists do Boticário, que é formada por quatro fragrâncias. Neroli, Iris, Wood e, é claro, Rose. Primeiro elas foram lançadas em Dubai e agora elas estão disponíveis nas duas lojas do Boticário Lab. Uma em Curitiba, no Shopping Pátio Batel, e a outra em São Paulo, na Rua dos Pinheiros. Aliás, numa live aqui no YouTube, o Fábio Navarro comentou que a partir de março, a coleção Alchemists será vendida em 50 lojas do Boticário pelo Brasil. Eu vou deixar o link da live e do canal do Fábio, para que vocês conheçam o trabalho maravilhoso que ele faz. Por coincidência, eu estive no Boticário Lab de São Paulo. Lá eu encontrei com o Fábio e foi ele quem me apresentou as quatro fragrâncias. Foi uma experiência incrível. Para quem não sabe, o Fábio é uma super referência para mim. E mais que isso, ele é a gentileza em pessoa. Bom, eu testei os perfumes e acabei comprando o Rose. Mas confesso que eu me encantei também com o Wood, o que foi uma grata surpresa. E adorei o Neroli. Na verdade, os quatro perfumes são muito bons. O Boticário trouxe com essa coleção a ideia da perfumaria de nicho, que trabalha com matérias-primas de alta qualidade e onde os perfumistas têm muita liberdade criativa. E mais um detalhe, a apresentação dos perfumes é belíssima. Já adianto que vai ter resenha do Rose no canal, então hoje eu vou falar apenas um pouco sobre ele. Lembrando que ele é uma criação do perfumista Vincent Chalert, que é fascinado pela ideia de eternizar sensações por meio da perfumaria. O Rose, como o próprio nome diz, é um perfume construído em torno da rosa. Uma rosa que vem acompanhada pela lixia num primeiro momento e depois também pela framboesa. Essa combinação floral frutada é super moderna. E ela vem apoiada numa base almiscarada muito elegante, aveludada e confortável. Eu tô encantada com esse perfume. Eu tô encantada com a beleza dessa rosa. Quem tem um gosto parecido com o meu, provavelmente vai gostar do Rose. Ele é muito agradável. Continuando com o Boticário, o Lilia Absolu não poderia ficar de fora desse vídeo. Ele é muito bom. Ele é sofisticado e ao mesmo tempo marcante. Ele abre com franjipane e uma pimenta rosa suave. Depois eu sinto aqui um toque frutado e adocicado que me remete a damasco. Porém, o que predomina com evolução é o lírio de graça, que é uma flor que lembra o jasmin. E ele também tem flor de laranjeira, ilanguilang e jasmin sambac. E esse corpo floral é aveludado pelo almiscar, lembrando que na base o Lilia Absolu tem a cremosidade e a doçura do sândalo e da baunilha. Eu sempre comento o quanto eu gosto desse perfume. Para mim, ele vale cada centavo. Se alguém quiser saber mais sobre o Lilia Absolu, já tem resenha dele no canal. O Essencial Mirra já se tornou um dos meus preferidos da Natura. Ele é muito bem elaborado e tem uma doçura equilibrada. Ele é definido como o resultado do encontro de duas mirras. A tradicional, que desde a antiguidade é considerada sagrada. E a mirra brasileira, também conhecida como breu branco. Para quem não sabe, a mirra é uma nota resinosa e balsâmica, mas o aspecto resinoso nesse perfume também vem do Elemi, que é uma outra resina. E ele tem ainda um toque cítrico na saída. Tem pimenta, que é uma nota que eu sinto bastante. Assim como o incenso, tem rosa e jasmin. Além de um fundo amadeirado cremoso. A performance do Essencial Mirra em mim é ótima. Ele fixa bem. Ele é marcante. Ele fica perfeito em dias mais frios. Ainda falando da Natura, o Ilia Laços foi outro lançamento que me agradou muito. Ele é um floral abaunilhado, quente, balsâmico, adocicado e levemente amadeirado. Ele tem muita flor de laranjeira, âmbar e fava tonca. E tem também jasmin num segundo plano, além de notas amadeiradas. Em mim, esse perfume fixa bem. Ele fixa por 7, 8 horas e somente na primeira hora ele é mais expansivo. O Ilia Laços não é do tipo que incomoda o olfato alheio. Ele não é invasivo, mas não se enganem. Ao mesmo tempo em que ele é aveludado e aconchegante, ele também é muito sensual. Em 2020, foram lançados muitos perfumes frutados e um dos melhores, na minha opinião, foi o Lyra da Eudora. Inclusive, muita gente comparou o Lyra com o Lys do Boticário. E na minha pele, eles até ficam parecidos. Nos dois, eu sinto bastante as frutas vermelhas, porém no Lyra. Com evolução, a saída frutada perde um pouco de força. E aí ele fica mais floral e levemente atalcado. Ele tem na composição violeta, peônia, lírio do vale. E tem também um acorde exclusivo. O acorde joia, que é formado por os mantos, jasmin e íris. E esse perfume tem ainda um fundo mais cremoso. Ele tem sândalo e tem também um toque de fava tonka e âmbar. Na minha pele, ele fixa por 5, 6 horas, mas não exala muito. O Lyra é doce, mas não é sufocante nem enjoativo. Ele é, sim, muito confortável. Eu tô amando usar esse perfume. É a primeira vez que eu falo do capim-limão alfazema da L'Occitane ou Brésil no canal. Eu ganhei essa colônia de presente e amei. Eu adoro fragrâncias que tem alfazema, que tem lavanda na composição. Ela abre com limão siciliano e bergamota e também com toque verde e fresco do capim-limão, que me remete a uma nota de chá. Logo em seguida, a lavanda começa a aparecer, mas eu também sinto aqui uma nuance floral suave que vem da rosa e do lírio do vale. Já na base, essa colônia tem muito almíscar e tem também um toque de baunilha que deixa a fragrância levemente adocicada. A fixação do capim-limão alfazema não é das melhores, mas usando junto o hidratante da mesma linha, aí sim, a colônia dura mais na pele. De qualquer forma, é bom ressaltar que ela é confortável, ótima pro dia a dia e pro calor e tem um excelente custo-benefício. E por falar em perfumes confortáveis, outro lançamento que me conquistou foi o Free Hugs do Boticário, um perfume que tem como proposta trazer a sensação de conforto de um abraço. Já na saída, ele é muito aconchegante. Eu sinto a lavanda, mas eu também sinto aqui um acorde fresco, cítrico e frutado, composto por mandarina, limão e pêssego. À medida em que ele evolui, o que se sobressai é um buquê floral levemente atalcado, limpo e macio. E na base, ele tem um toque de patchouli e tem também um aspecto um pouco mais cremoso que vem do sândalo e do benjoim. Porém, de forma geral, o que melhor define o Free Hugs é o cheiro de roupa limpa e de pele naturalmente perfumada. Em mim, ele chega a fixar por cinco horas e como esse perfume é muito delicado e agradável, eu adoro reaplicá-lo durante o dia. Antes de encerrar, eu gostaria de convidar você que me acompanha aqui a me seguir também no Instagram. Lá eu conto em primeira mão tudo o que vai acontecer no canal. O meu Instagram é soraya__martins__ Então, por hoje é só. Um beijo enorme a todos e até o próximo vídeo.